E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah, faz tudo E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah, yeah O pessoal eles querem que a gente mude de dia, pra gente fidelizar o nosso público, mano Porque a gente sabe que todo mundo aqui se mudar de dia vai vir do mesmo jeito, tá ligado, é só um dia da semana que vai mudar E não acontecer isso, tá ligado, ó, olha o tanto de gente que tá lá, ó, do murão lá É pelo rolê, tá ligado, a gente não quer que transforme o rolê, a gente quer ver quem tá com a batalha mesmo, mano E quem vai somar com a gente, e a gente precisa de vocês, mano, se a gente mudar de dia, velho, eu creio que não vai mudar, velho A gente vai até negociar com outras batalhas, mano, pra tentar aí fazer um bagulho pra não prejudicar ninguém, tá ligado Porque eu acho que é o mais honesto, o mais justo possível, e, meu, é foda, velho, porque é droga, mano É... venda de bebidas, bagulho também que, tipo, tá fora da legislação dos caras Então, mano, os caras vão pesar em tudo, mano, se a gente acabar fora do horário, os caras vão querer derrubar E a gente bateu o pé, cara, falando, não, mano, a gente não quer, mano, mudar de terça-feira Não tem como, velho, por causa disso, 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 não, os caras falam, ó, beleza, vocês querem continuar de terça? Demorou, mano, só que, se continuar de terça-feira, mano, vocês vão ter que assinar um contrato com a gente De tantas cláusulas lá, que vocês vão ter que respeitar todas Se você descumprir uma delas, já é um processo de embargamento, não tem mais batalha, não existe mais batalha da aldeia, tá ligado É embargado o movimento, aí não pode mais existir, perante o, como posso dizer, poder público, né, defensoria lá da parada Então, mano, é um bagulho muito sério, velho, porque, às vezes, um baseado acendido pode zoar o bagulho inteiro, tá ligado A importância disso, velho, por isso, galera, não vão ficar fumando maconha aqui, não, velho Espero que o pessoal lá do mundo esteja ouvindo, saca, irmão, porque isso aí é pra todo mundo também Eu sei que quem tá aqui, mano, respeita pra caralho, então, mano, esse recado nem é pra vocês Porque esse aqui foi um espaço conquistado pela batalha, mano, então, quem vem de fora tem que respeitar, mano Porque a casa é a casa de todo mundo, mas também todo mundo tem que se respeitar E, enfim, mano, em breve teremos notícias aí, vamos mudar, vamos pedir um tempo aí pra gente poder divulgar bastante Pra mudar o dia e tal E é isso, mano, o bagulho vai continuar Não sabemos ainda, irmão Ou segunda ou quarta, mas eu acho que provavelmente quarta-feira, não sei Vamos ver Mas aí, quebrada, temos umas notícias legais aí pra vocês O aniversário da batalha tá chegando A gente vai fazer uma festa única Algo que a gente nunca viu no Brasil, tá ligado, mano? Vai ser algo assim, tipo, foda Além dos MCs que a gente vai chamar e convidar Que nunca colaram na BDA e todo mundo quer Saca, mano, lendas Vai ter tudo, mano Vai ser batalha de trio e vai ter outros tipos de batalhas também Eu não vou divulgar, eu não vou dar spoiler agora, mas, mano Vai ser em agosto, na primeira semana de agosto Vocês podem esperar que vai ser, mano, o maior evento que a BDA já fez até hoje A gente quer evoluir cada vez mais Tamo se preparando pra isso E, meu, de coração, mano, espero que todo mundo possa interagir E, em breve também, teremos Aldeia Store, mano Todo mundo tá vendo na minha cabeça o boné da Aldeia, mano Essa foi a primeira remessa que a gente fez A gente vai soltar na internet em breve Só tamo esperando ficar prontas as camisetas Os corta-ventos e as calças Então, velho, vai ser um kit pesado E vamos correr atrás de bag também Mas aí, família, vai ser foda E quando a gente fizer o Aldeia Store também Quem comprar os bagulhos da Aldeia Store vai ganhar, tipo, desconto Ou ingresso pro aniversário A gente vai fazer umas paradas de marketing assim Pra que vocês também, mano, se sentirem parte da gente, velho Seria muito gratificante chegar aqui na plateia e ver cada um, assim, com Pelo menos algum artigo da Aldeia, saca, mano? A gente vai fazer aqueles colar de chave também Vai ter adesivo, vai ter tudo, mano Então, velho, o que vocês puderem ajudar a Bataia da Aldeia De alguma forma, velho Tipo, os itens, eles vão variar de 5 a 60 reais, sabe, mano? É basicamente isso Eu acho que o corta-vento que vai ser mais caro Mas, enfim O que vocês puderem somar com a gente, velho Porque a gente precisa, cada vez mais de vocês, mano Ajudando nós pra poder ter mais estrutura, tá ligado? A gente um dia já imaginou Esse estacionamento com Seis holofotes, assim, de tripé, de 4 metros, tá ligado? Uns bagulho de que usa pra gravação de clipe, de cinema, mano Umas paradas assim A gente queria, mano, que fizesse, assim, um bagulho pra nós Uma estrutura foda, tá ligado? É evoluir, mano Tem como interagir com vocês de maneira diferente Então é isso, quebrada Amanhã tem lançamento na Aldeia Records também, mano O clipe dos meninos aí Na verdade vai ser um Lyric, né? É, mano Da produção do Grise Vai ser Jaya Jafa E Felipe, mano Eita, danado Então, mano, o canal da Aldeia Records tá crescendo pra caralho também Tá com quase 300k E vamos pra cima, mano Só agradece aí Quem não se inscreveu, se inscreve E ouçam o som dos moleque Tá pesado Demorou? E aí, Lucão? Fala mesmo 40 MCs inscritos hoje, hein, família É gente pra Dedéu Fala aí Tchau! Fala aí Fala aí Fala aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma